Em Governador Valadares, um idoso de 88 anos, durante a alimentação, se engasgou obstruindo as vias aéreas e acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória. Infelizmente, ele não resistiu. O Miguel Brás conta outros detalhes desse caso daqui de Governador Valadares. Miguel. Exatamente, Saulo. O corpo de bombeiros foi acionado para a ocorrência de engasgo na manhã desta quinta-feira no centro da cidade. Como foi adiantado, a vítima é um idoso de 88 anos. De acordo com relatos da cuidadora dele para o corpo de bombeiros, o homem havia se alimentado e em seguida se engasgou obstruindo as vias aéreas. Os militares realizaram as manobras de salvamento, mas o idoso acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória. A corporação chegou a acionar o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para dar apoio à ocorrência, mas o médico constatou que o homem já estava morto. A família do idoso foi orientada a procurar o serviço municipal para tomar as providências necessárias. Vale ressaltar algumas orientações, até mesmo repassadas pelo corpo de bombeiros, como agir em casos de engasgo. A primeira coisa a fazer é avaliar se será possível ajudar a vítima. Caso a pessoa perceba que está além da possibilidade de oferecer ajuda, o recurso é chamar o socorro, chamar a emergência imediatamente. E o número do corpo de bombeiros é 193. Outra orientação, o que não fazer nesses casos? Como envolver uma pessoa idosa neste caso? Jamais alimentar as pessoas idosas deitadas ou quando estiverem sonolentas. Porque, segundo o corpo de bombeiros, visto que a atenção do idoso durante a alimentação é importante para evitar esse tipo de situação, que no caso é o engasgo. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel, pelas suas informações.